ele pensa no cachorro malandro perseguição, perseguição chegou a cair rolando e hoje a gente vai tá vendo aqui a reação do Bob ao encontrar com a Aless já tem um tempão que eles não se encontram soltos por causa que a Aless tava na casa de mãe e o Bobinho veio aqui pra casa cadê a Nilce? eeei, cadê a cachorro? eu deixei ela solta ah, você tá doitada, neguinha já tá aí deitando eu coloco um negócio aqui fofinho pra você deitar aqui dentro você deita aqui desse lado aqui não tô entendendo você não bom que ela já tá aqui dentro presa? então é mais tranquilo vou tá soltando o Bob e vou lá e vou lá soltar também a Aless de uma forma bem calma ele já tá bem agitado quando nós vem aqui o Bob o Bob já tá aqui atrás ele já se conhece viu gente o Bob já foi já foi na coda já lá como os dois já se conhecem eles estão super de boa vou ter que limpar a espalda bem diferente da reação olha lá o começo o Bob bem diferente aí da reação com a miúcha o Bob aqui é que eles tem espaço pra ficar brincando olé para vocês virem super tranquilo a cachorra lembrou aí do Bob e o Bob vem toda hora, estava indo ali na grade tudo para ela ser solta um pouquinho mas agora eu vou estar prendendo ela rapidinho vou estar dando uma limpada no canil e também vamos soltar aí os cães a gente tem que soltar um por um e também a miúcha e a Angel dá para poder soltar juntas ou então com barão também só que esses outros não podem ficar soltando assim não porque eles ainda não conhecem bem uns aos outros tem que ter bastante calma bastante cautela em manusear os animais canil isso, vem nega isso, canil aqui moçada, vem, pode entrar isso e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí